Música Terceira turma do STJ mantém decisão de justiça catarinense e reconhece Sia Ehring como real detentora do direito sobre a marca Ehring. O caso teve início em 1999, quando tanto a Sia Ehring quanto as lojas Ehring entraram com ações na justiça disputando a marca. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que já estava prescrito o direito da Sia Ehring de reivindicar exclusividade e assim permitiu o uso da marca pelas duas empresas. A Sia Ehring recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que devolveu o processo ao TJSC para que ele reanalisasse o caso. O Tribunal Estadual, então, deu ganho de causa à Sia Ehring, detentora do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE. Aí foi a vez das lojas Ehring entrarem com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão do Tribunal Catarinense. Afirmaram que, na separação legal das empresas, em 1950, ela ficou com um fundo de comércio, nome, marca e sede comercial, cabendo à Sia Ehring a fabricação dos produtos e o valor recebido por parte do acervo da sessão de vendas. Mas, no STJ, o relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, destacou que as alegações relativas à forma como se deu a separação das empresas não podem ser objeto de apreciação em recurso especial, uma vez que os fatos não foram examinados nas instâncias ordinárias e a análise de provas não pode ser feita pelo STJ. Vilas Boas Cueva disse que o registro concedido à Sia Ehring reconheceu a notoriedade da marca, de modo a impedir a utilização pelas lojas Ehring, e ressaltou que somente com a desconstituição do registro por ação própria é que se poderia afastar a garantia de exclusividade de uso em todo o território nacional.